Fala seus nóis, e aí rapaziada do Suavidade? Hoje estamos aqui com mais um vídeo de The Forest, exatamente rapaziada Dessa vez aqui, videozinho de sexta, videozinho de dica, videozinho de localização, guiazinho básico pros senhores E dessa vez aqui eu tô vindo com as plantas rapaziada Plantas, blueberries, amora, aloe vera, chicória e todas as outras Pra vocês verem localizações, quais coisas dá pra fazer com cada uma delas E bom, guiazinho básico aí pros senhores não se perderem também Por causa que teve um brotherzinho aí que foi perguntar que não tava dando certo as plantações dele O que é normal, porque as plantações aqui nesse jogo são todas bugadíssimas E aí ó, aqui ó, inclusive aqui ó, plau, uma babozinha já Eu tô vindo aqui, só vou dar uma passadinha básica por cima Pra tentar mostrar os principais lugares, dar a dica de uma parada que é impecável Pra vocês poderem se localizar com relação a isso Bom, mas é isso, vamos pro vídeo Bom, Zuznoy, pra começar, olha aqui, bem nesse localzinho aqui que vocês estão vendo Aí já teriam que ter pego o mapa, né? Aí já sabe, né? É só entrar nos meus vídeos lá, vai em dicas também Localidade lá do mapa, vocês já vão se achar É bem aqui onde eu criei minha primeira cabana aqui Minha primeira... meu primeiro forte aqui, é bem bonitinho inclusive É um dos melhores lugares que eu já encontrei Foi sorte, sim, foi sorte Não encontrei porque eu sou experiente nem nada Foi sorte Ela tem todas as principais plantas que o jogo te dá pra construir itens de cura, né? O cravo de defunto A gente vai ter a chicória Tem bastante chicória aqui, né? E aqui, mais essa parte que tá um pouco mais aberta Se vocês andarem com cuidado, olha aqui, ó Babosa Aqui tem bastante babosa, rapaziada Ó, mais uma aqui Mais outra ali Vou até comer uma aqui só pra poder pegar essas que caíram aqui no chão E aí, rapaziada, se vocês vêm um pouquinho mais pra frente aqui, ó, rapidão Aqui, ó, bem perto do lago ali, eu não tô construindo a basezinha ali, ó, tô vendo aqui, ó Bem pertinho, né? Tava ali pra trás ali Bem, ó, daí a casinha rosinha ali E eu já vim um pouquinho pra frente Você já vai ter a outra Olha aqui, ó, ó, ó Aí aqui tem equinácia Aqui é um lugarzinho que costuma ter bastante equinácia É... Eu não sei o padrão de, tipo, spawn das equinácias Mas aqui foi sempre o lugar onde eu achei elas E, óbvio, tem vários lugares do mapa Mas são os quatro tipos de plantas que eu consigo achar perfeitamente aqui Sem problema nenhum Sempre tem spawn, então eu nunca tive problema, né? Foi sorte também, né, de ter encontrado, como eu disse Mas é... é isso, rapaziada É o lugarzinho aqui onde tem, ó, aqui ainda tem mais babosa também Eu costumo sempre achar bastante perto dos lagos Então, assim, eu não sei se tem um padrão Não sei se realmente é só do lado dos lagos Porém, do lado dos lagos eu sempre acho muita dessas plantas pra poder construir e craftar itens de cura, né? Indo agora pras comidinhas Já tá aqui do lado, aproveitar, né? A gente tem, se eu não me engano, quatro tipos de plantinhas também pra comer Temos a amora, que é essa mais tortinha aqui, tá vendo? Que sim, dá pra você comer à vontade No caso, a amora é aquela pretinha lá Essa dá pra comer Essa aqui é a outra comestível, que é a blueberry Essa vocês provavelmente já conhecem Essa azulzinha, azulzinha, vocês podem comer à vontade E... 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 Se for e carapos Que se eu não me engano é a usada pra envenenar as armas Se for e carapos aqui Com a katana É, exatamente E aí você pode botar Quantos você quiser Ah, será que dá pra colocar a outra? Eu acho que dá, hein? É As duas você pode usar pra envenenar Pra você ter noção de como é a questão, né? O bagulho é tão forte que você usa pra envenenar as armas É... e acho que agora no quesito de construção e craftação A gente tem quatro tipos também de produção de itens, né? A gente tem a mistura energética Porque... você constrói com uma equinácia Mais uma... chicória Só bota duas ali Plá, beleza Ó lá, tomou com quatro A gente tem a mistura energética mais Que é com uma equinácia Uma chicória E uma babosa Não dá pra construir aqui porque... Né, eu tô no máximo Mas tá ali, ó Mistura energética plus, né? Aí... a gente tem... Cadê? Composto de cura Cadê o composto de cura? Composto de cura Não tem o composto de cura básico? Não tem Mas agora tá aqui, ó A gente tem o composto de cura básico Que é... Um cravo de defunto Mais uma babosa E a gente também tem O composto de cura mais Que é uma equinácia Uma babosa E um cravo de defunto Com essas... Quatro produções de crafting Eu acho que é isso que vocês precisam saber, rapaziada Não foge muito disso As questões de... De crafting De comida e tal Só a única coisa Que eu tenho que dar dica Pros senhores de... De... Agora Eu vou botar de novo Aqui embaixo Na descrição O link do The Forest Map Que é o melhor aplicativo Pra quem for jogar The Forest Quiser explorar Quiser ter maior tranquilidade Pra... Pra fazer tudo as coisas Dentro do The Forest Ele é um mapa Onde vai mostrar Todas as localizações De todas as plantas Só que assim A localização que eles vão mostrar lá É uma localização É... Randômica Porque você nunca sabe Onde que vai nascer cada coisa Sabe? Por isso que eu tô tipo falando aqui Aqui é um ótimo lugar Onde eu tive cravo de defunto Tive equinácia Tive chicória E tive babosa Por sorte Nem sabia Mas tive sorte É... Mas é possível que no... Save de vocês não tenha Então... Fiquem atentos a essa questão E... Claro Se vocês se perderem demais Se vocês dizerem Que não tão achando babosa Como meu brother lá Falou nos comentários É... Entre no The Forest Map Tentem achar E aí vocês vão ter Muita mais facilidade Pra encontrar Todas as frutas Todas as plantas Pra você poder construir Sua base Construir seus remedinhos E sobreviver mais tempo No The Forest Bom, mas no mais É isso rapaziada Espero ter ajudado vocês Aí com esse vídeo Era só pra dar essa Se help pros senhores Aí caso não tenham conseguido Ou não estejam conseguindo Encontrar babosa Chicória Equinácia Equinácia Eu achava que A babosa era mais difícil Mas Equinácia é bem complicado De você achar Mas com o tempo Você acaba pegando o jeito E... Bom, é isso rapaziada Valeu que assistiu até agora Não esqueça de deixar o like Não esqueça de comentar Não esqueça de compartilhar o vídeo Também pra dar Aquela engajada E que ele ajuda no canal E... Se inscreva aqui também Pra fortalecer a gente, né E... É isso Valeu seus noé Tamo junto Falou